Bom galerinha, a gente está aqui com o Voyagin 50, quer aparecer ou não? Não? Não. A gente está com o Voyagin 50, é que o estabilizador de imagem aqui não deixa ver a chacoalhação que está. Aqui é o seguinte, estava até chacoalhando muito, não tinha lenta de jeito nenhum, eu regulei. Só que ó, o que aconteceu? A mangueira de servo-freio, com a correla e volta aqui dessa parte da lata, da bateria, rasgou a mangueira de servo-freio. Entendeu? Mirta, tira a mangueira aí para nós. O que acontece? Não dá marcha lenta, aí o dono vai no mecânico, mecânico, olha, fuça da piruleta, acelera o carburador para cacete, fecha todo o ar, vira um regaço e vira e fala assim, ó, o carburador tem que jogar fora. Aí você tira a mangueira, olha lá, o Mirta está tirando a mangueira, já quebrou um pedaço da mangueira. Ressecada. Tá? E olha aqui atrás, ó. Tamanho do furo, velho. Rasgo na mangueira. Aí o que acontece? O dono do carro está com uma criança de três aninhos, tem três aninhos ela? Quatro aninhos. Você vai ficar sem freio, irmão. É que ele não quer aparecer. Vai ficar sem freio. O mangueira de servo-freio ali já era. Tá? Aí não dá marcha lenta o carro. Aí o mecânico condena o carburador. Se murchar o pneu, defeito é carburador. Se acabar a bateria, defeito é carburador. Tudo é carburador. Vocês aprendem aí. Super dica sobre o carburador. Tudo que acontece com o teu carro é no carburador. Se teu carro injetado estiver com problema, é carburador. É. Carro injetado. Tupiu os bicos, defeito é o que, Merto? Carburador, mano. Brincadeira, né? Fica a super dica pra vocês, quem tem motor AP. Tem essa latinha maligna aqui, ó. Ela corta a mangueira. Tá? Apodrece. Vira um regaço. Valeu.